Pronto, esse vídeo é pra você que comprou o kit de mulateiro. Hoje eu vou explicar pra você como é que faz o uso. Mostra o kit aqui, cameraman. Esse kit aqui, ó. Mostra o kit aqui, ó. Bem de perto, deixa eu te ajudar. Kit de mulateiro, tá vendo? Esse é o kit, olha. Vendo, gente? Kit de mulateiro. Vou explicar bem devagarzinho como é que usa. Você que levou. Bom, primeiro, esse tratamento, ele é ideal. Tá conseguindo chegar bem perto, né? Pra ouvir, né? O povo ouvir. Ele é ideal pra quem tem a pele seca ou mista, tá bom? E principalmente pra quem passou dos 25 anos. Quanto mais madura a pele for, melhor o resultado dela com o tratamento de mulateiro. Porque o mulateiro, ele tem fenóis. É uma árvore, uma casca de uma árvore que contém células orgânicas. Que trabalham a questão do rejuvenescimento, né? Protege contra o envelhecimento. Clareia, manchas, até manchas hormonais. Mas hoje esse vídeo é pra mostrar como é que usa, tá bom? Primeiro passo. Deixa eu pegar aqui, ó. Tu me ajuda no vídeo aqui? Vou pegar aqui uma, né? Glória a Deus. Vou fazer, eu vou usar ela aqui de cobaia. Tá bom? Vou ver qual é a mão dela que tá mais escurinha aqui, vamos ver. A esquerda. Essa? Essa aqui, dá pra ver aí, gente, ó. Realmente, essa aqui tá bem mais escura, né? Pronto. Olha pra mim. Vou pegar a mão dela mais escurinha aqui, vou fazer uma limpeza. Faz de conta que é o rosto dela, tá? Tu tem o kit aqui, ó. Mostra, cameraman. Nós vamos começar pelo sabonete, tá? Sabonete de mulateiro. Tá bom? Casca do mulateiro dentro. Olha, primeiramente, a consistência do produto. Só um pouquinho, é uma gotinha. Essa gota, ela praticamente lavaria o rosto todo. Tá aqui, ó. Olha. Por que que eu faço isso? Pra mostrar pra vocês que não é o muito usar. Produto natural, nosso produto é concentrado. Por isso que eu falo que um sabonete desse aqui rende mais de 200 aplicações. Você vai usar esse kit muitas vezes, tá? Tá vendo aqui, ó? Vou fazer de conta que é o rosto dela. Olha como espalha bem, ó. Tá vendo? Ó. Vocês sabem que a pele da costa da mão, do doce da mão, ela é semelhante ao pH do rosto, né? Então, faz de conta que é o teu rosto aqui e você tá lavando ele, entendeu? Tem pessoas que lavam e tiram. E tem pessoas que lavam e já absorvem. Só na limpada do sabonete, ele já dá uma clareada. É incrível. A mão lateira é incrível pra clarear, tá? Vamos tirar com o lencinho aqui. Feita essa lavagem... É... Lavagem não, né, gente? Feita essa limpeza, você vai entrar com o esfoliante, ó. Tá vendo? Que é o passo 1. Você primeiro lava com sabonete, depois entra com o esfoliante. O que é interessante eu falar? Esse esfoliante, ele é uma preparação, ele vai dilatar até os poros. Ele tem micropartículas que são biodegradáveis, quando bate na água ela dissolve, ela não agride a natureza, não agride os peixinhos do mar, tá bom? Novamente, olha a quantidade aqui, gente, olha. Tá vendo? Claro que a mão dela é pequena, mas isso aqui no rosto era mais ou menos duas vezes dessa aqui, ó. Ó. Um detalhe na esfoliação, não pode fazer força. Se você tem o melasma em cima da mancha, não esfolia, tá bom? Passa com a mão bem leve, só pra preparar a tua pele. Faz a esfoliação. Faz de conta que... Depois eu vou acelerar, nessa parte aqui eu acelero, né? Vou dar uma aceleradinha. Então deixa eu ficar calado aqui pra me acelerar depois. Tá sentindo o cheirinho? Mostra. Cheirinho natural, né? Não tem essência, não tem cheiro, é um cheirinho do mulateiro, tá, gente? Nesse esfoliante, a gente não usa nada químico, nada que vai agredir a natureza, que vai agredir a pele. Fez a esfoliação no rosto depois de limpar com sabonete, esfoliou, preparou a pele, aí você vai tirar com a água. Eu tiro com o lencinho aqui, tá? Tiro com o lencinho. Ó, ela já vai dissolvendo. As micropartículas vão dissolvendo. Eu acho que ela vai até comprar o kit. Mostra aqui, ela é rindo. Isso. Tô treinando aí no cameraman, né? Ó, fez a esfoliação, o que que acontece? A tua pele tá preparada. Tudo que colocar aqui agora vai direto na corrente sanguínea. Por isso que a máscara é tão importante. A máscara, ela é enriquecida por colágeno vegano, tá? É um colágeno especial, feito de lentilhas, feito de ervas. É um colágeno, não é de origem animal, tá? Mas é excelente pra tirar linhas de expressão, rugas, flacidez, olheiras. Essa máscara aqui, quando você for fazer, deixa o teu rosto sem movimentação facial, ó. Sem sorrir, sem falar, porque ela vai engesser. Trabalha o tônus muscular, flacidez facial, tá? É uma máscara excelente, ó. Olha o tanto que eu coloco. Tá aqui, gente. Isso aqui é o suficiente, tá? Pra mão. Se for pro rosto, bota só mais um pouquinho e já vai estar o suficiente. Vamos passar a máscara aqui. É colágeno puro. Fez a máscara. Fez a máscara. Ela vai deixar 10, 15 minutos. Se a pele for muito seca, não deixa secar a máscara, tá? Quando tiver... Quando a máscara tiver pra secar, já retira, tá bom? Se a pele for um pouco mais mista pra oleosa, um pouquinho, já deixa secar mais tempo, entendeu? O que que vai acontecer? Ela vai repuxar. A máscara repuxa. Vocês entenderam como é que é esse procedimento? Vamos lá. Pode passar, tá? Fica à vontade. Olha. Vou recapitular pra vocês enquanto seca só um pouquinho. Pode ter atender lá? Ela vai atender lá. Deixa a máscara secando lá na mão dela. Gente, como é que é o procedimento? Esfoliante e a máscara uma vez na semana. Esse procedimento aqui que eu fiz é só uma vez na semana, tá? É o suficiente. Mostra aqui, câmera bem, ó. Esfoliante de cima, assim, de cima. De cima. Isso. Esfoliante máscara uma vez na semana, tá? Já, volta pra mim. Esfoliante máscara uma vez na semana. Só um pouquinho. É o que nós chamamos de manutenção semanal. Uma vez só na semana. Esse procedimento aqui, ó. Qual é a manutenção diária? Sabonete. Deixa no teu banheiro, leva pro teu trabalho. Tu vai usar o sabonete. Essa gotinha, duas a três vezes por dia, tu lava, tá? Tu limpa. Faz uma sepsia. Usa todo dia. Esse sabonete é extrato puro. Vocês estão vendo que eu não tô falando muito da propriedade do produto. Eu tô só mostrando como usa, tá? E por último, toda noite com antidade. Esse é sucesso. Esse que todo mundo fala no Instagram. Ai, é que minha linha de expressão é esse aqui. É o maravilhoso. É o antidade. Vou tirar a máscara, tá? Claro que em casa quanto mais tempo deixar, melhor. Mas aqui já dá pra ela ter uma noção. de cara quando ela for tirando você já vai vendo que ele vai... Olha aqui pra mim, ó. O que você percebe de cara ele tira as linhas de expressão, aquele aspecto de envelhecimento da pele. Na primeira você já percebe isso. Agora mostra aqui no detalhe, tá? Tô tirando. Vou enxugar aqui a mão dela. Olha aqui pra mim. Vocês lembram que a mão dela tava bem escurinha? Bora botar aqui uma com a outra. Aí, ó. Mostra a cara o rosto dela a fisionomia dela. E aí? Tem algum efeito aqui? Muito. Né? Tá vendo, gente? Olha aqui, ó. Tá aqui, ó. Chega bem pertinho, câmera aí pra te ver como essa pele ela não tem aquela fisionomia mais de envelhecimento. Agora olha aqui, ó. Esse aqui, ó. Tá vendo? Olha de longe aqui, ó. Parece que ela tá mais envelhecida, ó. Ó, fica renovada a pele, tá vendo? Tá aqui. Mostra aqui pra ela agora. Imagina isso no rosto. No rosto, né? Eu combinei alguma coisa contigo? Nada. Não é que eu te chamei do nada, né? Tá vendo? Aí eu ainda vou fechar agora. Eu fiz o quê? Esfoliei. Primeiro eu limpei com sabonete. Esfoliei. Passei a máscara. Deixei um tempinho. Agora eu vou fechar a quantidade. Agora eu vou fechar a quantidade. Bem pouquinho. Sempre bem pouquinho, gente. Ó. Vendo aqui. Ó. A quantidade ele vai dar o fechamento. Vai fechar os poros. Vai hidratar depois da máscara, entendeu? Aí, ó. Vai deixar a pele macia. Sente. Agora se vocês conseguissem pegar na pele dela, né? Como é que tá a tua pele? Que delícia. Tá muito diferente. Tá bem macia. Bem macia. Um kit milagroso. É milagroso. Ele é maravilhoso. Essa é a reação. Se você quer experimentar, eu faço. Faço na tua mão. Faço no teu rosto. Entendeu? Por isso que sempre eu digo. O mulateiro... As pessoas dão declaração de amor. Mas não é... Não é porque... É porque o mulateiro é bom. Tá, gente? Vou recapitular pra ficar bem entendido como é que usa o kit, tá? Vamos lá. Primeiro, faz a limpeza com o sabonete. Depois, esfoliante. Tá? Tira com a água. Máscara. Deixa 10 a 15 minutos. Esses dois aqui. Uma vez na semana. Uma vez na semana, tá? Esse, todo dia, à vontade. Pode usar até 3 vezes por dia. E esse, toda noite. Todo dia. Esses dois são todo dia, tá? Esse de dia e esse de noite, tá bom? Ó. Sempre, sempre o procedimento no rosto, no colo, né? Nessa parte que sofre muito com envelhecimento. E na costa da mão. Eu uso muito na costa da minha mão, ó. Tá vendo? Já tô... Não vou falar a minha idade, né? Mas já tô... Mas eu uso, tá, gente? Então é isso. Tá bom? Essa é a forma de usar o mulateiro. Vou deixar aqui nos destaques, tá bom? Se você comprou, usa direitinho. Se você tem o melasma, não esfolia em cima do melasma, tá? Usa protetor solar de 2 em 2 horas e seja disciplinada usar o teu kit. Ele vai durar muito tempo. Tenha paciência, tenha fé. Evita o sol, evita se expor o sol. Usa protetor solar de 2 em 2 horas. Melhora a alimentação, faz exercício, porque o melasma tem tudo isso aí, tá? Que vai dar certo, tá bom? O produto é bom, não tem química, não tem conservante, não tem clorante, não tem essência, não tem nada. Só vai... Só não vai fazer resultado se você não tiver disciplina pra usar, tá bom? E é isso. Agora, tchau, né?